Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é domingo, dia 26 de abril. E agora vamos escutar o evangelho do dia deste domingo, para que nós possamos assim, alimentados pela palavra de Deus, iluminados pelo próprio Senhor com discernimento e sabedoria, vamos viver uma vida nova. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ireis conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã. Hoje nós temos o evangelho dos discípulos de Emmaus. Estavam estes voltando para este lugar, que é próximo onze quilômetros de Jerusalém, Desanimados, tristes, desconsolados. Estavam ali indignados, não entendiam tudo o que o Senhor havia feito pela salvação deles e do mundo inteiro. Estavam ali duvidando, estavam totalmente desanimados. E aí, o Senhor se aproxima deles e eles, por estarem angustiados, tristes, a sua fé havia desfalecido, não reconheceram o Senhor. E Jesus, então, se aproxima e diz, Olha, o que vocês estão aí conversando pelo caminho? E eles ficam meio que perplexos. Mas como? Você é o único que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém e já em Jesus, né? Para fazer com que eles pudessem começar a despertar do sono, né? Da falta de fé. Diz para eles, olha, mas o que aconteceu? Me conta. E aí eles dizem, olha, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Jesus de Nazaré, Que nós achávamos que era o nosso mestre, né? Foi preso, ele foi um grande profeta e foi condenado e mataram ele e tudo mais, né? Enfim, eles não conseguiam aceitar o que havia acontecido. Para eles, aquilo havia sido um acidente de percurso, uma tragédia, algo que não estava no plano de Deus. E aí o Senhor começa a explicar para eles as escrituras. Desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento, todos anunciavam que o Messias seria o servo de Javé. Aquele que vinha para salvar o mundo. E salvaria o mundo através do sofrimento, através da cruz, através das dificuldades e dos problemas que teria que enfrentar aqui neste mundo. E aí, ao chegar próximo do lugar onde esses discípulos iriam repousar, o Senhor fez que ir adiante e eles convidam o Senhor para passar com eles. Ali já ardia o coração deles, porque a palavra de Deus estava quebrando a sua incredulidade, a sua falta de fé, o seu medo, a sua angústia, né? E aí o Senhor, ao estar com eles à mesa, parte o pão e aí eles reconhecem o Senhor. Quando comungamos, quando estamos na igreja, quando nós realmente escutamos a palavra de Deus, quando nós realmente nos colocamos aos pés do Senhor, todo o nosso medo, toda a nossa fome, toda a nossa angústia, toda a nossa falta de fé é transformada. e aí eles reconhecem Jesus. E conhecer Jesus é converter-se. E saíram de volta para Jerusalém alegres para anunciar aos outros discípulos que realmente o Senhor havia ressuscitado. Interessante que aqueles dois discípulos aparece o nome só de um deles, Cleófas. O outro era uma pessoa muito, quem sabe, sem importância, porque provavelmente era a esposa de Cleófas. E a esposa, na escritura, a mulher não tinha valor algum. Porém, para nós, isso tem um outro sentido. Para nós, este outro discípulo é você e seu eu, que somos chamados a também fazermos o caminho de Emmaus. E o caminho de Emmaus significa sair da falta de fé, da incredulidade, do medo, da angústia, da dúvida, para o caminho da certeza de que, se Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Tudo, até mesmo a própria cruz do dia a dia, é para a nossa santificação, não para a nossa destruição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu irmão e minha irmã. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.